Muito bem, nós estamos ao vivo pela TV Rede Vida, pela TV Século XXI e pela Rede Brasil de televisão. E na televisão, os minutos e os segundos passam muito rápido. Eu vou procurar ser breve para poder aproveitar esta oportunidade única na minha vida, de poder evangelizar através de três grandes meios de comunicação, aonde no mínimo, pelo menos, uns 40 milhões a 50 milhões de telespectadores estão nos assistindo. Vamos aplaudir essa multidão. A você que está em casa. Hoje de manhã, eu acordei e me deparei com uma situação muito emocionante. Porque ao me levantar, quando eu fui fazer as minhas orações, a primeira coisa que eu fiz foi ler o evangelho do dia, do dia de sábado. E para minha surpresa, o evangelho era o evangelho que eu mais gosto. Sobre este evangelho, eu já falei com vocês várias vezes. É o evangelho da tempestade acalmada. Por isso eu pedi ao nosso cerimonial, ao Padre Marcos, porque depois das 18 horas, nós celebramos a liturgia do domingo, de amanhã. As leituras são as leituras do domingo, mas o evangelho que você acabou de escutar, que acabou de ser proclamado, O evangelho do sábado é o evangelho do sábado, porque esse evangelho é muito especial na minha vida. Diz que um dia Jesus chamou os seus discípulos e falou assim, passemos para o outro lado, vamos para a outra margem. Eles estão numa barca, e de repente vem uma forte tempestade. Diz a palavra que as embarcações enchiam-se de ar. Dá para imaginar, em alto mar, numa tempestade, os discípulos dentro do mesmo barco, Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, diz a palavra. Quantas e quantas vezes na vida, meus irmãos, nós temos a impressão de que Jesus está dormindo, porque tantos são os nossos problemas e as nossas dificuldades, que a impressão que temos é que Deus não se importa conosco. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, Deus nos criou para sermos felizes, Ele disse, eu vim para que todos tenham vida, e até em abundância, e até em plenitude. Mesmo com a presença de Jesus, naquele barco, os discípulos se desesperaram e começaram a gritar, Mestre, tu não te importas conosco, nós estamos perecendo, e de repente Jesus acorda, e diz, como sois medrosos, gente de pouca fé. E diz a palavra, que imediatamente Jesus mandou que o vento e o mar se acalmasse, se calasse. Os discípulos ficaram admirados, quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Este homem é Jesus, que te ama, que te criou para ser feliz, que te criou para ser vitorioso e para ser vitoriosa, que te fez para ser um vencedor, não um homem e uma mulher que fica jogado por aí, perdido na vida sem saber o que fazer, sem fé, sem esperança, sem expectativas, Deus sempre nos surpreende. Celebrar hoje, os meus 11 anos de padre, na presença da minha família, dos meus amigos, na presença dos meus parentes, de pessoas que me conheceram desde criança e que sempre souberam que eu queria ser padre, celebrar hoje 11 anos de sacerdócio, dentro desta catedral, a catedral da minha diocese de origem, a catedral, aonde eu, por milhares e milhares de vezes, vim me rezar, e ajoelhado aqui, olhando para aquela cruz, há 15, 20 anos atrás, eu só fazia um pedido, Senhor, eu quero ser padre, nada mais. Se você deseja, de uma certa forma, você já possui. Eu venho de uma família humilde, pobre, morava lá no Jardim Santa Tereza, há muitos aqui presentes, filho do José, mas não o José, o pai de Jesus, José Cardoso, o alcoólatra, do José, que hoje não está mais aqui, do José, que não foi presença de pai, filho da Maria, da Maria de Fátima, também, a mulher sofredora, que casou-se aos 16 anos, e que está aqui, neto e filho da Dona Joana, da senhora com 94 anos, que está com Alzheimer, mas está melhor do que eu, que eu já comprei um caixão para ela umas 50 vezes, se já joguei foi dinheiro fora, porque ela está aqui. Irmãos, irmão e primos, e primo de vários primos, das minhas irmãs, dos meus tios, dos meus amigos que estão aqui hoje, ninguém melhor do que vocês para testemunhar que hoje eu celebro mais uma grande vitória. Aquele que não ia ser padre, aquele que não tinha vocação, aquele que era desacreditado, aquele que ninguém acreditava, está hoje aqui, falando com vocês, celebrando 11 anos de sacerdócio, graças a Deus, porque Ele acredita em mim, porque Ele acredita em você. Não foi fácil, muitas foram as tempestades, muitas foram as perseguições, muitos foram os desânimos, mas o Senhor estava comigo, como Ele está com você. O primeiro dia da minha faculdade, eu não posso esquecer de contar isso para vocês mais uma vez. O primeiro dia, lá na filosofia, primeiro ano de filosofia, lá no Tabor, eu não tinha na época dois reais para pagar passagem, para sair do Jardim Santa Tereza, e ir fazer a faculdade. A minha mãe morava em Resende, ela pagou para mim a primeira mensalidade, padre Claudio. E eu não sabia como é que eu ia pagar a segunda, e nem a terceira. Eu pedi dinheiro emprestado para algumas pessoas, para poder pagar passagem, mas não consegui. Mas me lembro perfeitamente, que eu cheguei para a minha avó e disse, vó, eu não tenho dois reais para fazer, pagar passagem para a faculdade, mas eu tenho duas pernas, que Deus me deu, e saúde. A senhora me acorde meia noite, porque eu vou a pé daqui, até o Tabor, mas eu não vou perder a faculdade, por causa de dois reais. E eu saí meia noite de casa, e fui caminhando a pé, até chegar lá no Tabor. Eu me lembro que, quando eu estava chegando no Tabor, caminhando a pé, todo suado, assim como eu estou agora, estava passando a ponte do seminário, e eu com muita vergonha, dos seminaristas me verem caminhando a pé, me escondi atrás de um mato, do lado de uma moita, fiz, foi cair, me machucar. Mas eu entrei na sala, e respondi a chamada, do professor, do padre Ézio, que está ali, primeira aula, introdução à filosofia, nunca vou me esquecer. Ele chamou, na lista de chamada, Alessandro Correia de Campos, e eu disse, estou aqui presente. E naquele primeiro dia, de aula, eu venci, mais um de milhares e milhares, de obstáculos, que já tinha vencido. Esse era só um começo. Nesta aula, eu aprendi com o padre Ézio, que aquele que ama, não dá presente, mas se faz presente. O melhor presente, é você ser presente, na vida da pessoa, que você ama. Por isso, eu agradeço a Deus, e a presença, de cada um de vocês. A presença, de cada um de vocês, telespectador, que está me assistindo, a sua audiência. Esse é o melhor presente, que eu posso estar ganhando, nesta noite de hoje. Milhões de pessoas, me assistindo, você me assistindo, celebrando comigo a vitória. E vocês aqui, meus familiares, meus parentes, meus amigos, meus irmãos, nenhum presente, seria melhor, do que esta igreja, lotada, tão bonita, para dizer, Deus existe, e que Ele não desiste, de você. E que, para você ver, resultados diferentes, na vida, você precisa fazer, a diferença. porque não adianta, se você quer, resultados diferentes, por que você, continua fazendo, tudo sempre igual? Deus, não vai mudar, a sua vida, se você não mudar, Dê o seu primeiro passo, e tenha certeza, que se você deseja, de uma certa forma, você já possui, que nunca se esqueça, que você, sem Jesus Cristo, você não é nada. Mas, com Jesus Cristo, você é tudo. Você pode ser, o homem mais importante, do mundo, você pode ser, a mulher mais importante, do mundo. Você pode ser, o homem mais bonito, a mulher mais bonita. Quanto mais alto, você estiver, pior será, a sua queda. Sem Jesus Cristo, um dia, você vai cair. Mas, com Jesus Cristo, você pode tudo. amor, você vai cair.